Amado Padre Denis, nosso paroco aqui de Colinas do Sul, paróquia Sagrado Coração de Jesus. Querida Irmã Larissa, que secretaria esta visita, Reginaldo, que opera o sistema nosso de comunicação pelas mídias, minhas e também da Diocese. Querida comunidade, membros dos nossos conselhos de administração e pastoral, lideranças, queridas crianças, queridos irmãos. Eu quis celebrar hoje a memória de São José por ser quarta-feira, com uma intenção muito especial para que ele pudesse interceder a Deus, superando as dinâmicas da natureza, para que o céu derramasse água sobre a nossa terra. Muitas lavouras perdendo, muito calor, muito sofrimento para o homem do campo, aqueles que plantam. E São José vai interceder e nós já começamos a sentir esta força intercessora dele, porque agora à tarde aqui e na nossa região, até no vale do Paraná, choveu agora à tarde. É uma bênção, é uma bênção, é uma bênção da intercessão de São José, que nós o lembramos sempre na quarta-feira, todas as quartas-feiras. São José é o patriarca dos cristãos, no Antigo Testamento, no povo de Israel, nós temos os grandes patriarcas, Abraão, nosso pai na fé, Moisés, Jacó, Isaac, o rei Davi. São os grandes homens do Antigo Testamento e também no meio desses homens de Israel, nós temos um José. O chamado José do Egito, dos doze filhos de Jacó, que tinha também o nome de Israel, dado por Deus, foi vendido para os seus irmãos ao Egito e todos sabem da história. Depois, na miséria dos sete anos de fome sobre a terra, José foi elevado a vice-rei do Egito. E ali acolheu e perdoou os seus irmãos e acolheu o povo de Israel, no Egito, para matar-lhes a fome e dar-lhes vida. José do Egito é um homem de fé, é um homem de Deus, que realizou esse trabalho de grande obediência a Deus e teve a reverência do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos que o vendera como escravo aos mercenários e mercadores do Egito. Houve uma reverência a José do Egito no Antigo Testamento. Que alguns padres da igreja veem na pessoa de José do Egito, uma imagem também do José, nosso da igreja, dos cristãos, o nosso patriarca, o pai custódio de Jesus, o esposo casto da Santíssima Virgem Maria. Vejamos, meus irmãos, que São José certamente viveu ali uns 30 anos, ao lado do menino Jesus e de Nossa Senhora. E assim como Israel, o pai, a mãe, os irmãos, os parentes viveram a reverência a José no Egito, a Santíssima Virgem e o menino Jesus vivem a reverência a José de Nazaré. A cidade onde o menino Jesus cresceu, a cidade onde viveu São José cuidando da sua esposa casta e do filho adotivo Jesus. Nós ouvimos esta belíssima leitura de Lucas, que relata a subida de José e Maria com o menino Jesus, ali pelos 12 anos, a Jerusalém. É o momento em que Jesus passa pelo rito de passagem para a adolescência, deixando de ser criança. Como todo menino judeu, vive isso ao lado dos muros das lamentações em Jerusalém. No meio daquele tumulto, de uma grande aglomeração judaica, de todos os cantos da terra santa, José e Maria perdem o menino Jesus no meio daquela imensa multidão. E depois de procurá-lo, São Lucas diz dois dias de procura, o encontra no templo de Jerusalém, tão majestoso, o templo que era o centro de tudo da vida de Israel. Jesus, ali discute com os doutores, já nos seus 12 anos, manifestando uma sabedoria extraordinária. Uma sabedoria para além da sabedoria dos homens e muito ainda mais de uma criança, de um menino de 12 anos. Ao ser repelido pela tua mãe, a Virgem, ele diz, não sabias que devo cuidar das coisas do meu Pai? E uma atitude bonita que o evangelista narra para nós, que Jesus desce com José e Maria para Nazaré, que não é algo tão perto, talvez daqui a Formosa. Ele volta para Nazaré e lhe é obediente e submisso aos seus pais. José é essa imagem do cuidador de Jesus. Morreu antes de ver o mistério realizado na ressurreição de Cristo. E São José, depois de Nossa Senhora, é a pessoa santa da nossa fé católica mais evidente. Porque todos os santos são poderosos, são grandiosos em exemplo, em dignidade. Mas São José, diferente dos outros santos, conviveu com o menino Jesus, com o Nosso Senhor, cerca de 30 anos. É uma graça muito especial. Que este homem vive ali em Nazaré. Eu já tive a ocasião de visitar as ruínas da gruta onde foi a casa de São José e de Maria e do menino Jesus. Lembrando São José no dia de hoje, a gente lembra a figura do Pai, a figura do homem. São José é esta figura que dá, meus irmãos, sustentabilidade ao lar. É a imagem do Pai. Vocês que são pais, esposos, devem carregar no coração esta consciente missão. O Pai de família, ele deve ser a referência da autoridade no lar, do equilíbrio, do amor, da bondade, de tudo isso que São José foi para a Santíssima Virgem e para o menino Jesus. Como nossos lares precisam, nesses tempos, de pais que se assemelham a São José e de mães que se assemelham a Nossa Senhora. Para educar os filhos, dentro desse contexto tão adverso que nós vivemos, esse tempo de relativismo, tempo da nova ordem mundial, tempo da destruição da família, da destruição da pessoa humana, não vivemos um momento fácil. Aí você tem os terroristas que querem destruir o Estado de Israel e o último judeu na terra. Mas, o que nós temos em comum com Israel e os terroristas? Eles também querem nos exterminar. Eles matam os católicos há séculos. Como agora na África, em tantos lugares na África que a nossa igreja está sendo perseguida, como na Nigéria, onde nós temos mais de 500 meninas católicas de nossos colégios católicos sequestradas pelos terroristas e mantidas em cativeiro como objeto sexual desses monstros. Como é triste um mundo em que nós não sentimos segurança a não ser em Deus. Nós precisamos confiar. Os tempos é de oração pela paz, tempos de oração para que o coração desses homens diabólicos possam refluir e que eles sejam vencidos nos seus intentos mortíferos de sacrificar as pessoas de maneira tão cruel como fizeram no dia 7 e 8 de do mês passado. Quanto sofrimento! Como é triste você vê um vídeo em que mostra uma criança sendo assada viva no forno na frente de um pai e de uma mãe. E depois esse pai ser degolado na frente da mãe, da esposa. E depois vários homens terroristas estuprando aquela mulher violentamente e depois a degolando. isso é um gesto dantesco, diabólico, infernal que nós não podemos aceitar. Por isso que nós como cristãos, como pessoas de boa vontade nunca podemos concordar com o terrorismo. Jamais passar pano para esses terroristas que perseguem os judeus e perseguem os cristãos. e não ama o povo palestino. Eles massacram o povo palestino como estão fazendo agora usando crianças e pessoas de escudo na guerra. Bilhões e bilhões de dólares usados naqueles túneis com a visão de destruir Israel que poderia ter dado vida àquele povo e transformar daquela faixa ali num país de primeiro mundo. Mas é um dinheiro aplicado para o terror. Para a destruição inclusive do povo palestino. Que São José nosso pai interceda pela nossa igreja por esse mundo tão doente que está como o nosso e pelo nosso Brasil que não está bem. São tantas coisas estranhas que nós estamos vendo no Brasil. A perca da liberdade do nosso povo, esse ativismo judicial estranho que todo mundo de boa fé não aceita, processos e julgamentos estranhos que não são usados para inclusive com os terroristas de verdade. Então nós precisamos rezar. O Brasil não está bem. O Brasil caminha também para sofrimentos, para fome, se Deus não tiver a misericórdia. Que Deus nos livre pela intercessão de São José da fome, da peste, da guerra e da corrupção e de um sistema que venha nos tirar a liberdade e massacrar sobre todos os simples. São José valei-nos. Amém. 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 Amém.